Fala, galera! Eu sou a Ani Amaro, professora de redação. Hoje nós vamos começar o capítulo 6, que é uma continuação do que nós vimos na aula anterior. Nós continuaremos falando sobre a fotorreportagem. Você se lembra o que é? Então vamos relembrar. A fotorreportagem é um tipo de texto não verbal, tá? Ele é focado em imagem, e essa imagem, ela passa alguma informação muito importante. Ela desperta no leitor algum sentimento, ela gera reflexão, incômodo, emoção, alegria. Então não é uma foto qualquer, não é uma selfie, uma foto sua, num lugar legal, não. A fotorreportagem é uma imagem muito bem planejada, muito bem observada, e ela vai ser capturada da melhor forma que possa passar algum sentimento para o leitor. Então hoje nós vamos ver como fazer uma fotorreportagem. Bom, uma boa fotografia é aquela que chama a atenção para o conteúdo publicado, comprova algo, choca o leitor, informa, diz muitas coisas rapidamente, e é capaz de transmitir ao leitor a sensação de poder vivenciar e entender a notícia com mais clareza. Bom, uma fotorreportagem, ela tem o poder de te levar até aquele ambiente, de te envolver naquela situação, de realmente fazer que você tenha sentimentos despertados no seu coração. A fotorreportagem que nós veremos hoje, ela vai abordar a situação dos moradores de rua, catadores de lixo, durante o Natal, que é um momento em que todo mundo está comprando presente, gastando dinheiro, as ruas estão lotadas, iluminadas, enfeitadas, e na fotorreportagem que nós vamos analisar, a foto jornalista captou exatamente aquilo que ninguém prestava atenção, que eram essas pessoas que estavam na rua trabalhando, sujas, sem participar dessa festa. Então, a foto jornalista teve um olhar muito atento a essas pessoas, e aquela imagem faz a gente ter alguns sentimentos em relação a isso. Nós veremos daqui a pouco. Agora, nós veremos, então, o que um foto jornalista tem que ter para conseguir fazer uma boa imagem, uma boa foto. Olha só, ele deve seguir alguns preceitos, como originalidade, ele tem que ser criativo, pensar em fazer algo que ninguém fez, fotografar alguma situação que ninguém reparou, que ninguém prestou atenção, ele tem que ser criativo. Ele também precisa ter intuição, se alguém é atento, alguém é sensível aos ambientes. O foto jornalista, ele está sempre reparando os detalhes. É preciso ter persistência, não é fácil captar o momento certo, a imagem certa, então, muitas vezes, ele tem que fazer mais de uma foto até conseguir a ideal. Então, é necessário também fotografar uma informação relevante. O que é isso? É uma informação importante, que mereça atenção, que vá passar algo para o leitor, tá? E é necessário também ter ética, ou seja, é necessário pensar, poxa, isso que eu vou fotografar vai ofender, vai humilhar, entristecer alguém? Então, não vou fotografar. O foto jornalista, ele tem que ter esse cuidado de captar imagens que não vão magoar ou ofender alguém. É preciso ter ética, certo? Bom, na página 381, nós temos um texto em que uma foto jornalista, o nome dela é Alusca, ela relata como que foi o dia em que ela teve que ir às ruas para fazer essa fotorreportagem que nós veremos, captar as imagens dessas pessoas pobres que estavam na rua trabalhando ao invés de participarem dessa animação do Natal. E aí ela relata que ela se sentiu muito mal, que foi muito ruim ver de perto aquela situação triste. Na nossa aula ao vivo, nós leremos esse texto. Se você quiser ler agora, na sua casa, vai ser ótimo, porque você vai ter contato com o texto duas vezes, tá? Mas agora nós vamos para a página 383. Observe o que ele pede aí na questão 6. A autora fala dos desafios que enfrentou para produzir a fotorreportagem crônica de Natal, entardecer do dia. Confira a matéria e o slideshow disponíveis no site coletivo F8. Então nós vamos acessar esse site agora para observar qual foi essa fotorreportagem que a Lusca fez, tá? Os exercícios anteriores, galera, também faremos ao vivo, tá? Por isso estamos começando no 6 hoje. Então vamos ler juntos. Se tiver complicado para você enxergar, você pode abrir esse link aqui no seu computador e aí você me escuta no YouTube e acompanha a leitura em outra janela do seu computador, tá? O texto se chama Crônica de Natal, ao entardecer do dia. Aqui nós temos uma imagem. Essa é a imagem mais importante. Ela é a fotorreportagem. Observe aqui que nós temos uma mulher catadora de lixo, toda mal vestida, observando aqui a decoração linda de Natal. E aqui escondido nós temos pessoas fotografando uma mulher com bolsa de compras aqui, como se estivessem se divertindo com esse espetáculo do Papai Noel, enquanto ela está aqui encantada, mas sem poder aproveitar, sabe? Dá para a gente perceber que ela queria fazer parte daquilo. Então, observe aqui a legenda dessa fotorreportagem. O contraste entre o luxo e a miséria nas principais ruas comerciais de Campina Grande durante as festas natalinas. Confira na crônica fotográfica da repórter Alusca Teberge, sob a inspiração da obra de Dorotia Lange. Vamos lá. Então, essa é a primeira foto da fotorreportagem. E aí a Alusca faz um texto, ó. A quarta-feira parece um dia comum de meio de semana para a maioria dos moradores de Campina Grande, na Paraíba. Motivados pelas festas de fim de ano, muitos vão às ruas comerciais em busca de presentes, roupas, acessórios e outros produtos que o comércio possa oferecer. Dessa forma, chegamos a Maciel Pinheiro, rua tradicional da cidade, desde que Campina se entende por cidade vanguardista, desenvolvida e como uma das referências do Estado. Lá, muitos vêm e vão, passam, vendem e consomem. Camuflados e distraídos por trás das lojas de grande nome e peso do comércio estão os catadores de papelão, os moradores de rua e os comerciantes ambulantes. Então, nós vamos ver aqui, ó, as imagens que ela captou. Tá vendo? Um grande movimento de carros, todo mundo passando normalmente, ó, a mulher com um neném dentro do carrinho, da carroça. Aqui, ó, outra mãe com um filho. Uma pessoa moradora de rua. Aqui, as pessoas trabalhando. Vocês veem que elas não podem desfrutar desse Natal que nós estamos acostumadas. Enquanto nós queremos presentes, fazer compras, essas pessoas estão largadas, abandonadas. Aqui, até o animal, o cavalo, sendo explorado, olha, o homem dormindo na rua. São imagens fortes que mexem com a gente. Olha, é aquela mesma mulher da foto de cima. Tá vendo? Então, essas imagens sensibilizam a gente. Nos mostram a desigualdade social que existe. Muitas vezes você nunca reparou essas pessoas na rua. Porque durante o Natal estamos animados e é uma época feliz pra nós. Mas pra muitas pessoas é uma época de tristeza, de abandono, de perceber o quão prejudicadas socialmente elas são. Então, vamos responder. Letra A. Que tipos de cena foram retratados pela jornalista? Letra A. Então, resposta. Retratam-se trabalhadores atuando como catadores de lixo, em contraste com o trânsito e as atividades comuns da cidade. Enquanto todo mundo está vivendo a sua vida tranquilamente, aquelas pessoas estão lá em situação muito triste, sofrendo pra tentar sobreviver. Letra B. De qual das fotos apresentadas você mais gostou? Descreva em seu caderno registrando. Bom, eu separei aqui a que eu mais gostei, que foi a primeira. O que ela apresenta? Que cena a foto retrata? A mulher com o carrinho olhando com admiração à decoração de Natal. Aquela primeira imagem eu achei bem forte. Segunda. As impressões que a foto provoca em quem observa? Bom, me dá a impressão de desigualdade social, né? Mostra todo mundo feliz, uma beleza e uma tristeza, um abandono. Depois, o que torna a foto marcante? O fato dela estar trabalhando, enquanto todos os outros apenas admiram a decoração. Você pode fazer a sua se você achou outras imagens mais impactantes do que essa, tá? Questão 7. Agora que você já conferiu a matéria, a matéria é isso que está publicado no site, tá? Conclua. Por que a autora descreve seu trabalho como uma obra de simples palavras? No final do texto, ela fala que tudo aquilo aí é um trabalho de simples palavras. Por quê? A matéria em si possui um texto breve e depois volta-se para a descrição das fotos. A imagem é o elemento mais importante da reportagem, né? As fotos que ela fez. Então, as palavras não importam tanto quanto a imagem. Por isso, o texto dela é uma obra de simples palavras. Questão 8. As fotos feitas pela jornalista revelam... Letra A. Fatos que a jornalista encenou para produzir a matéria? Não. Não é uma mentira, ela não encenou. Letra B. Retratos objetivos de uma realidade comum no cotidiano brasileiro? Depende do lugar, né? Tem lugares que essa cena é muito comum. Mas vamos ver a letra C. Cenas da realidade traduzidas pelo olhar sensível de uma jornalista. Sim, a letra C está perfeita. 9. A jornalista afirma em seu texto que se sentia impotente diante da situação que presenciava. Só tinha uma câmera e uma lente. Em sua opinião, ela conseguiu usar bem as ferramentas de que dispunha? Ou seja, as ferramentas que ela tinha? Por quê? Bom, ela conseguiu usar bem, né? Ela só tinha uma câmera. Então, a resposta é sim. Pois as fotos sensibilizam o leitor para a questão da exclusão social e da necessidade de diminuir as desigualdades sociais. A imagem dela desperta sentimentos na gente. Então, ela usou a única coisa que ela tinha, que era a câmera e uma lente, para fazer o melhor que ela podia naquele momento. Certo? Bom, agora nós vamos para a página 384. Leia junto comigo. Se esta rua, se esta rua fosse minha. É o que diz a cantiga infantil. A rua, na verdade, é de todos. É mais do que um espaço de trânsito. É um lugar em que, historicamente, as pessoas se reúnem para trocar produtos, serviços, ideias. Mas, grandes eventos se configuram quando o povo sai às ruas. Seu trabalho será investigar algumas dessas ocupações. Então, aqui nós vamos ver. A rua é um espaço coletivo. Ela serve para diversas coisas. Então, cada balãozinho desse indica algo que pode ser feito na rua. A rua é um espaço para arte, para cultura, para o intercâmbio, para expressão social, para o protesto, para o entretenimento e para a saúde e esporte. De todos esses, eu escolhi apenas um que nós vamos ver juntos agora. Nós vamos ver que a rua é um espaço coletivo para entretenimento. Então, nós entraremos nesse site, tá? Aqui, nós teremos uma fotorreportagem comemorativa. Observe o título. Nossa ASP favorita. Os lugares escolhidos por jornalistas do El País, que é o jornal, tá? E dos nossos leitores no dia do aniversário da cidade. A maior cidade do Brasil completa nessa quarta-feira. 463 anos e jornalistas do El País e leitores escolheram que recanto da metrópole é o seu favorito no momento. Então, aqui nós teremos 16 fotos que as pessoas tiraram do lugar favorito de São Paulo. Então, terá um olhar específico daquela pessoa para aquele lugar. Ela procura um melhor ângulo, a melhor informação para te passar através dessa imagem. Então, vamos ver aqui. A primeira imagem, que é a Paulista, o encontro da Paulista com a Consolação. E aqui, então, a Camila Moraes explica um pouco por que ela escolheu essa imagem para representar São Paulo. Aqui, ó, nós temos o Morro do Querozene. Outra pessoa escolheu essa imagem. Olha que bonita. Aqui, nós temos o Mercado das Flores, da Cea Gespe. Outra imagem. Observem uma aglomeração de pessoas. Que um lugar é Santa Cecília. O Beco do Batman, que é um lugar bem famoso em São Paulo, justamente por essas pinturas, grafite, arte. Enfim, nós não veremos a 16. Você vai olhar agora, pausa esse vídeo. Vai lá no site. Dá uma olhada em tudo. E depois nós vamos voltar aqui, ó. Porque nós vamos responder a página 385. Leiam as matérias. Essas daqui. E observem a maneira como as fotos foram organizadas. O título da matéria está em destaque? Claro que sim, né, gente? Nós vimos ele lá no início, ó. Sim, está em destaque. Há um texto introdutório que explique o contexto das fotos? Não, porque o título já está explicando, né, por que aquelas fotos foram tiradas. Identificam-se com clareza os personagens que compõem as fotos? Não, né? Não tem como a gente saber quem é quem aqui. Não dá para a gente saber quem são essas pessoas detalhadamente. As fotos estão seguidas de um pequeno texto que as descreve e representa? Sim, né? Tem um pequeno texto. A somatória das fotos colabora para a divulgação de uma ideia? Sim, a divulgação de quais são os melhores lugares de São Paulo, tá? Tem várias dicas aqui, ó. Você vai olhar com calma depois. Aqui, ó, a Liberdade, que é um bairro bem conhecido. As fotos revelam o olhar sensível de um jornalista? Sim, as fotos foram cuidadosamente tiradas, tá? Bom, agora nós vamos fazer um super desafio. Agora é o seu momento de fazer a sua fotorreportagem. Aqui na página 383, nós temos a seguinte proposta. Será que há muito a se revelar quando só se tem uma câmera e uma lente à mão? Seu desafio será atentar para elementos de seu entorno, que podem parecer invisíveis, mas que precisam da sensibilidade de um olhar para serem descobertos. Com uma câmera ou um celular à mão, dê uma volta pelo seu colégio. Faça uma foto de uma cena ou de um detalhe que mereça ser visto pelas pessoas e que possa despertar um rico momento de reflexão social. Que cena seria essa? Você vai fazer esse passeio pela sua casa. Pode ser, se você morar num prédio, pode ser lá embaixo, num condomínio, pode ser no condomínio. Se for em casa, você vai olhar algum cantinho da sua casa, algum detalhe que mereça a atenção. E você vai fazer uma foto desse momento. Você vai fazer a sua fotorreportagem, tudo bem? Esse é um super desafio. Se você quiser me marcar, quiser postar, compartilhar a sua fotorreportagem, é só me marcar. Meu Instagram é arrobaamaruane. Você vai colocar lá a sua foto, hashtag fotorreportagem e me marca, tá? Isso não é uma atividade obrigatória, tá? Não vale ponto. Esse é um super desafio que o livro trouxe pra nós, tá bom? Então é isso, galera. Nos vemos na próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau.